Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre as questões empresariais entre irmãos em Cristo. A Bíblia fala sobre dar prioridade, se a gente é um empresário, a gente quer ir atrás de algum fornecedor, quer fazer um negócio em uma sociedade, e nós conhecemos cristãos e não cristãos. Temos que dar prioridade aos nossos irmãos da fé para fazer negócios no mundo empresarial. Vamos falar um pouco sobre isso, sobre como a Bíblia descreve um bom trabalhador, um bom empregado, uma boa pessoa que você deve fazer negócios. É julgo desigual eu fazer um negócio ou ser sócio de alguém que não é cristão, que é ateu, que tem a versão à crente. Vamos debater sobre a nossa fé e o mundo dos negócios no Antenados de hoje. Para falar um pouco sobre isso, recebo ele que é cofundador do site aplicativo Enradar. É um aplicativo que ele vai explicar melhor para a gente, mas une as pessoas pela sua fé e também pelo seu talento e a sua prática de trabalho. Estou falando de Pedro Franco. Pedro, bem-vindo ao Antenados na Geral, meu amigo. Bom, André, obrigado pelo convite. Bom, falando um pouquinho do Enradar, já que você deu essa deixa aí. Mas Enradar é justamente isso. Acho que o nosso trabalho hoje é estimular, é de alguma forma prover essa oportunidade de um irmão, da preferência para outro irmão. Acho que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Existe um site e um aplicativo e você é motorista, você é empresário, você pinta, você constrói, você vai lá e coloca, esse aqui é meu talento, eu presto esse serviço e outras pessoas da sua comunidade ou da mesma fé te procuram e falam, poxa, eu quero, às vezes até para pastores em igreja, eu quero desempenhar, fazer um trabalho aqui dentro da igreja, fazer uma manutenção predial ou fazer um investimento tecnológico em site e aplicativo, eu quero irmãos em Cristo para fazer esse negócio. É um site que, não é isso, aglomera, congrega, pessoas da mesma fé que prestam serviços e outras coisas mais. Para falar também um pouco sobre esse mundo empresarial, recebo ele que é apóstolo da comunidade evangélica de Itaguaí. Ele também é palestrante da área de finanças e também empresário, apóstolo Marcelo Cunha, bem-vindo ao Enradar Geral. Boa tarde, André. Graças e paz. Pedro. Olá. Que Deus possa nos abençoar mais uma vez aqui de antenados. Falou um pouquinho dessa área empresarial, essa questão que o evangélico está ligado, até mesmo associado a uma outra pessoa que não é evangélica, como é que funciona isso dentro de uma sociedade. E falou um pouquinho da minha empresa também, a KL Tours Brasil, que está levando, realizando o sonho de várias pessoas e levando o povo para a Terra Santa. Isso é interessante. Aqui que eu falo, quer viajar, eu acho interessante quando igrejas, irmãos, eu falo, quero fazer uma caravana de Israel. Pega uma empresa de irmão e Cristo, abençoa ele também, você é abençoado. Procura o apóstolo Marcelo Cunha. Meu Deus, e o número vai aparecer durante aqui o contato com a antenada na geral? Olha, você durante o programa pode participar conosco também. Nós vamos colocar na sua tela os contatos para você interagir com a antenada na geral. E temos uma novidade, temos agora também o número de WhatsApp. Muita gente estava pedindo, André, eu só tenho o Zap Zap, ninguém manda mais e-mail. Então está o Zap Zap aí, o código 21, DDD21, Rio de Janeiro, número 98079-2961. Adicione o seu WhatsApp aí e é muito importante que você participe, mas não só com texto. Manda um vídeo para a gente, todo mundo faz aquelas coisas de vídeo. Tem uma pergunta, um questionamento, um comentário, concorda, discorda do que a gente debate? Pega um tipo de selfie de vídeo, faz um vídeo seu, manda para a gente e não esqueça de colocar o seu nome e a cidade e estado de onde você está falando para a gente poder colocar no crédito. Vai aparecer o seu vídeo na televisão, não vai aparecer o seu nome, de onde você é. Então mande essas informações também para a gente colocar a sua participação por WhatsApp aqui no antenados na geral. Deixa eu iniciar um pouco para os dois, o Pedro também, irmão em Cristo, pode falar também muito mais também sobre isso, o apóstolo. A Bíblia fala, antes da gente falar um pouco sobre as sociedades, o mundo empresarial, a Bíblia fala um pouco sobre como um crente deve desempenhar o seu trabalho, que tipo de características ele deve ter. A Bíblia fala sobre todo trabalhador é digno de seu salário. Que tipo de trabalhador a Bíblia nos motiva a ser? Que tipo de empresário, de pessoas de negócio a Bíblia nos motiva a ser? Honesto. Que isso aí já é, meu irmão, uma peneira gigante. Honesto, porque hoje existem irmãos, e é lamentável a gente ter que dizer isso, que querem tirar vantagem dos outros. É verdade. Querem levar vantagem sobre o irmãozinho, em tudo. Em tudo. E a honestidade, Deus prima por isso. Não há como você ser bem sucedido em qualquer situação da sua vida se você for desonesto. Eu costumo dizer muito, André, que a pessoa não pode deixar de ser ambiciosa. Ela não pode ser gananciosa. E o que muitas pessoas... Tem muita diferença. É muita diferença. É verdade, verdade. Eu sou um cara ambicioso, extremamente ambicioso. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma empresa aqui no Rio de Janeiro, e temos uma empresa lá em Israel, que é a Echeta Incame, lá em Israel. Nos tornamos sócios dessa empresa com ambição, porque queremos nos tornar a maior empresa de turismo evangélico para a Terra Santa no Brasil e uma das maiores do mundo. Com ambição, mas sem ganância, porque quando eu me torno ganancioso, eu tenho que passar por cima do Pedro. Eu tenho que fazer qualquer coisa para derrubar o Pedro. E isso aí começa a fugir um pouco dos princípios divinos. É o irmãozinho da igreja que tem um negócio para fazer, mas ele te vende, mas ele te cobra um juro absurdo se comprar a prazo. É o irmãozinho da igreja que quer levar vantagem o tempo todo. E aí acaba que o outro irmãozinho está vendo isso. Aí vê o ímpio lá que não faz, não tem esse tipo de atitude. Para onde ele vai? Para onde ele vai? Ele vai recorrer ao ímpio. Porque até mesmo a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Ao invés do crente facilitar para o outro crente, não é ser bobo, gente. Ninguém está falando para você ser bobo aqui. É justo. Mas é você ser justo. E a própria Bíblia ensina para que nós não sejamos justos além da medida. Temos que ser justos. Agora, se eu posso hoje, vou pegar pelo meu ramo, André. Se eu posso levar um grupo para Israel com a pessoa pagando, digamos, 3.200 dólares, por que eu vou cobrar ele 4.500 dólares? Por quê? Porque eu tenho que ganhar 1.000 dólares, 1.200 dólares em cima de cada peregrino? Isso é absurdo. O irmãozinho quer conhecer a Terra Santa. Ah, mas ele só pode pagar em 10 vezes. Por que eu não posso fazer em 24 para o meu irmão? Por que eu não posso facilitar para ele? Se eu sei que o meu irmãozinho é honesto. André, na minha empresa eu não consulto a SPC e Serasa de ninguém. Sabe por quê? Porque eu primo pela confiança na palavra. Se você me dá a sua palavra, eu vou acreditar na sua palavra. Então, o mundo gospel, o mundo evangélico, ele precisa ser mais dessa maneira. Tem pessoas, Pedro, que não dão oferta na igreja porque desconfia do pastor. É, o princípio do coração está no lugar errado, né? Mas aí, voltando a falar até sobre essa questão do perfil do trabalhador cristão ou do prestador de serviço cristão, a Bíblia fala um negócio que eu acho muito interessante, né? Que a gente tem que servir ao nosso Senhor, ao nosso patrão, como se a gente estivesse servindo a Deus. Essa é a excelência que a Bíblia espera de nós. E aí você fala, mas eu não sou empregado, eu sou empresário. Ok, o seu patrão é o seu cliente. O seu patrão é para quem você está prestando o seu serviço. Não é verdade? E quando você faz isso, então, será que você tem esse cuidado? Porque eu vejo muita gente que para Deus é excelente. Ela está em todos os cultos, ela lê a Bíblia, ela busca. Mas na hora que ela vai para a vida profissional dela, parece que é outra coisa. As pessoas separam, né? Tem gente que tem vida secular. Eu tenho vida com Deus, é uma coisa, e a minha vida secular, ou seja, meu trabalho é outra. Querido, não existe isso. Você é um só. Tanto não existe, se a pessoa for um bom crente, fiel, e for um picareta no trabalho, quem conhece quem fala, o quê? Isso aí é crente? Isso não vale nada no trabalho. O nosso exemplo no trabalho, monta o que nós somos na vida, em tudo. A rua é a extensão da nossa igreja, a nossa casa é a extensão da nossa igreja. Não tem como separar. Nós somos igreja. Nós somos a igreja. É isso. Não tem como desvincular isso. É verdade. O que eu sou aqui, eu tenho que ser na rua, eu tenho que ser almoçando com você. Porque é um bom lembrete, você me chamar para almoçar. Meu Deus. É um convite aí, ele expor a repressão. É verdade. Assim, a gente tem que representar bem o nome de Cristo, independente do lugar onde nós estejamos. E isso tem sido difícil. Eu conheço uma pessoa, André, que eu digo sempre isso nas minhas palestras, nos seminários, que o cara era engenheiro de uma empresa, numa multinacional, há 20 anos. E há 10 anos esse camarada não ia mais para o campo. E chegou um novo diretor nessa empresa, e esse diretor agora, ele é espírita. E o diretor já chegou dizendo para ele o seguinte, a partir de hoje você vai para o campo. E ele disse, eu não vou para o campo. Você vai para o campo. Não vou para o campo. Vou para o campo. Não vai para o campo. Vai para o campo. Não vou para o campo. E ele disse, olha, Deus já havia me revelado. Hum, terra. Já havia me revelado que Satanás ia enviar alguém aqui para me afrontar. E eu te repreendo em nome de Jesus. Para o patrão, para o chefe. E o chefe apontou o mesmo dedinho para ele e disse assim, então eu te demito em nome de Jesus. Foi demitido no nome de quem? Usou o nome de quem para quebrar um princípio de autoridade? Para não ser a pessoa que ele deveria ser. E a Bíblia, quando eu falo aquilo que o Pedro falou no início, de servir o seu patrão como se estivesse servindo a Deus, ele não está falando de patrão crente, não. Não, não. Servir os bons e os maus. Servir os bons e os maus. Tanto espirituais como humanos. A Bíblia diz isso. A gente tem só uma linha muito tênue aí, que é o seguinte, a gente deve obediência em primeiro lugar a Deus. Isso a Bíblia deixa claro. É claro que se o seu patrão virar para você e te mandar fazer alguma coisa que vá contra os seus princípios, é óbvio que você não vai obedecer. E isso eu digo, se o seu patrão é crente ou não, e te pedir para fazer alguma coisa, é aquilo que eu falo. E depende da religião, porque tem muita gente que fala assim, não, porque meu patrão é do mundo, não sei o que. Querido, mas tem muito patrão do mundo que o cara é correto, no trabalho. Paga correto. Então, a questão é essa, o que o seu patrão está pedindo para você fazer, uma coisa certa, uma coisa errada, você tem que saber poderar isso e tratar ele como se estivesse honrando a Deus. Isso é muito forte. Porque a Bíblia relata que se eu quebro um princípio de autoridade, eu estou quebrando um princípio contra o próprio Deus. Porque toda autoridade que há foi constituída por Deus. E não existe, ah, eu digo sempre essa questão da nossa governanta, Mor, no Brasil. Ah, vai falar mal dela por quê? Mas, irmão, se tu vai falar mal dela, tu está falando de Deus. Quem colocou ela lá? Foi Deus ou o povo? Quem colocou ela lá foi Deus. Através do povo. Então, ela exerce uma função hoje de autoridade sobre cada um de nós. E eu preciso reconhecer a autoridade dela. Se eu quebro a autoridade, o princípio de autoridade contra ela, eu estou quebrando o princípio de autoridade contra Deus. Sabe o que eu faço nas próximas eleições? Se eu tivesse votado na mesma, não voto. Tiro ela de lá com o poder do voto. Mas, agora ela está eleita, eu vou ficar o tempo todo falando mal dela? Eu vou falar mal do meu patrão? Vou falar mal do meu marido? Vou falar mal da mulher falar mal do marido? E falar mal do patrão? Falar mal dos professores? Isso é quebra de princípio de autoridade. É murmuração, que aí o problema não são as coisas que você está falando mal. É você. Começa a falar mal de todos. Exatamente. E o dólar está 4,20. O cara dólar, o dólar todo dia, até porça. Nunca comprou dólar na vida. Nunca precisou de comprar dólar. Aí fica reclamando dólar. Pelo amor de Deus. Eu tenho um cliente, eu vou até dar o nome dele. O dólar está 4,20. Você tem um irmão... Não sabe nem o que influencia isso, né? Eu vou dar o nome do meu cliente agora. Bispo Campos, lá de Goiânia. Ele está indo na caravana comigo essa semana. Ele falou assim, aposto, mas o dólar está muito alto. Eu falei assim, tá, rapaz. Ele mandou uma imagenzinha para mim assim. Eu vou reclamar do dólar. Para que eu vou falar mal do dólar? Para quê? Por que eu vou reclamar do dólar se nem real tem, rapaz? Ele vai ficar discutindo a moeda. Vai ficar discutindo a moeda estrangeira se nem a moeda brasileira ele tem. Deixa eu ver. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta continuando falando um pouco desse relacionamento. Negócio deve apenas existir entre clientes. Claro que nós falamos você como um bom empregado, né? Estar no mercado de trabalho. Você tem que respeitar a todos. A autoridade do patrão. Independente da sua fé. Agora o que eu estou falando é. Poxa, eu quero desenvolver um projeto próprio meu. Uma empresa. Um empreendedorismo próprio. E eu quero ter pessoas ligadas. Um fornecedor. Um sócio. Devo procurar pessoas cristãs assim como eu sou cristão. Vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. O antenado volta já já. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.